O que é o Arranjo Decorativo Simétrico? É Jardim Encantado Então a gente vai utilizar uma variedade de flores Nas cores rosa, azul e lilás Então se você ainda não está inscrito em meu canal Corre, se inscreve Gostou do canal, ativa o sininho Para estar recebendo todas as notificações E também aproveita, dá um like Compartilha com um amigo, faz um comentário Ok? Como base eu coloquei aqui esse prato de chaxim E a espuma que ela já está hidratada Então eu tenho uma espuma F1000 Ou tijolinho Eu já hidratei a espuma Cortei ao meio E emendei com borrachinhas Das próprias flores Você pode estar emendando com Abraçadeira Com barbante Um cordão, etc Mas aí eu geralmente Costumo utilizar em média 3, 4 Borrachinhas e isso já serve Uma dica importante quando você emenda Não utilizar dessa forma Porque pode romper e abrir Então sempre dessa E a função do prato é reter a água E vai caindo da espuma Ok? A gente vai estar utilizando hoje Hortência azul Lisianto rosa e lilás A rosa vânia Que é esse rosa clarinho É importante que você limpe todas as flores Retirando as pétalas estragadas Um pouquinho de haste mariana Para dar um branco A rosa spray O mini rosa Na cor rosa Bem como O lírio rosa E aí eu vou começar com a hortência Então eu vou pegar a hortência Ela já está hidratada Então eu coloco ela de ponta cabeça Numa bacia Com água Ou num balde Com água limpa Deixo lá por cerca de 20 minutos Depois eu vou Retiro o excesso de água E ela vai ter Uma durabilidade enorme Então não correrá o risco De murchar E mesmo tipo Aqui eu estou no Nordeste Eu sou de Aracaju, Sergipe E mesmo assim Eu tenho utilizado bastante hortência E ela tem tido Uma durabilidade muito boa Não tem murchado E eu costumo Às vezes fazer As decorações Os arranjos De um dia para o outro Então eu coloquei Uma dando altura Duas dando O meu diâmetro E a partir daí Eu vou estar intercalando As outras flores Então eu vou começar aqui Com O lírio Então sempre eu utilizo Um canivete Ou uma faquinha Não pode ser faca de serra Então de preferência Tem que ser Com um canivete Sem serra Então você pode utilizar Aquela faca De descascar legumes Cortar em bicel E esse corte em bicel Vai facilitar Tanto a penetração da flor Na espuma floral Bem como Vai ter uma maior área De absorção de água Por essa folha Essa planta Eu estou tirando aqui Essas folhas próximas Da base Porque eu tenho que Espetar em média De 1 a 2 centímetros Na espuma Então se eu deixo A folha Ela pode Impedir Essa penetração Consequentemente A flor Ela poderá Murchar Então esse é um detalhe Bastante Importante Tá Então vou colocar Aqui mais um lírio E esse outro lírio Coloco aqui Então vocês vão notar Que o nosso arranjo Ele não vai ter folhagem Mas você pode Utilizar folhagem Pode Fica à vontade Vai depender do orçamento De como que sua cliente quer Como que sua cliente pagou E aí uma coisa importante É o cálculo de preço Questão da precificação Então você tem que calcular Quanto que você gasta de flor E aí consequentemente O ideal Seria cobrar Três vezes aquele valor Que você investiu Ah, eu gastei 100 reais Para fazer esse arranjo Então o ideal seria Você cobrar 300 Aí de repente você diz Ah, mas meus clientes Não pagam Então cobra pelo menos 200 reais Você ganha 100 reais Mas O ideal Seria Três Eu estou distribuindo O meu pacote de rosas Vânia E aí um pacote de rosa Vem 20 asques 20 unidades de flor E daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Como que está ficando aqui Na lateral Esse tipo de arranjo Se eu não utilizasse o lilás Ele também cairia muito bem Para um chá revelação Então eu estou utilizando Flores azuis Flores vermelhas Ou rosas Perdão E aí consequentemente Ficaria aquela dúvida Vai ser menino Vai ser menino A gente tem utilizado bastante Esse tipo de arranjo Utilizando hortências Para achar revelação Então fica uma dica Não necessariamente Você pode manter O arranjo no prato Mas se você está Elaborando o arranjo No seu ateliê Na sua casa Esse prato Ele vai te ajudar E muito no transporte Para que não quebre a espuma Para que não danifique as flores Para que não murcha o arranjo Porque aí depois Você pode repor água Ele tem uma utilidade Maravilhosa Então é um investimento Que vale a pena E ele é baratinho Acho que eu paguei Menos que 3 reais De um prato desse E aí eu não deixo Na casa do cliente Eu vou Entrego o arranjo E às vezes O prato Eu já deixo No próprio carro Nem desço O prato com o arranjo É uma opção Que você pode fazer Porque de repente Às vezes o cliente Acha que pelo fato De você ter levado No prato O prato é dele Porém Não necessariamente Olha Eu já distribuí O lírio A hortência E a rosa vanha Agora eu vou estar Distribuindo A Astemariana Para dar já Uma clareada Um preenchimento E por último Depois eu vou Distribuir A mini rosa E por último Eu vou deixar Para distribuir O lisiantes Porque ele é Super sensível Então ele quebra Com facilidade Então para evitar Que quebre as folhas Ele vai ser O último A ser utilizado É uma dica Super importante Que você Pode utilizar Então de preferência Deixar as flores Mais sensíveis Para serem colocadas No arranjo Por último Para evitar Que quebre E aí se quebra Consequentemente Murcha E fica feio Então Fica a dica Anota essa dica Feio para você Tipo a haste Da astromélia A flor da astromélia Também ela é um pouco Sensível Frágil Então se dá Para utilizar A astromélia Por último Na composição Do arranjo Quem está cortando A Astemariana Espetando ela Na composição E consequentemente Vamos estar Preenchendo Esse arranjo Eu sempre gosto De utilizar Aqui um saco De lixo Próximo Para todo O lixo Que eu estou Gerando Eu já Deposito No saco Para já Facilitar A limpeza Do espaço No final Da elaboração Do trabalho E olha Como que já Está ficando Bonito Nosso trabalho Se você Ainda não Nos segue No instagram Então Corre lá É Valmi Com V Paz Arroba Valmi Paz Designer Floral E aí Você se inscreve Lá Curte Lá Nossa Página No instagram Que a gente Tem novidades E várias decorações Que a gente faz E nem todas As decorações Elas acabam Tendo tempo Para fazer Vídeos Então Algumas coisas Que a gente faz Alguns trabalhos Eles estão disponíveis Apenas lá Ok Já coloquei A aster Agora eu vou dar Um preenchimento Com a mini rosa Então eu vou sair Distribuindo ela Na composição Do meu arranjo E depois Por último Vou estar colocando Lisianos Então eu vou vendo Os espaços Que estão vazios E esses espaços Vazios Eu vou distribuindo As flores Na arte floral O espaço Que contém flor É chamado De espaço Positivo E o espaço Que não tem flor É espaço Negativo Mas não é Que você vai Elaborar um arranjo Vai deixar lá Um buraco E vai dizer Olha Eu criei Um espaço Negativo Isso se utiliza Principalmente Em arranjos lineares Em arranjos Vegetativos Que esse tipo De arranjo Geralmente Você Quando faz Um curso De arte floral Você tem um módulo Só com esses Tipos de composições Diferente Desse arranjo Decorativo simétrico Que é esse redondo O assimétrico Que é aquele Que não tem Uma forma bem definida Então São arranjos Mais estilizados Arranjos Mais elaborados E aí futuramente Você pode estar Aprendendo com a gente Seja em cursos Presenciais Ou online Então aguarde Que vem muita Novidade por aí Tá E a gente tem que Deixar às vezes Alguns passos Porque eu tenho Lírios Que estão Em botão Então esse Lírio Que está em botão Provavelmente Ele tem De abrir E se o arranjo Eu estou fazendo À noite E a festa Às vezes É no dia seguinte Também à noite Existe uma possibilidade De ele abrir Então eu tenho Que deixar Um determinado Espaço Para que Essa flor Quando abrir Ela fique bonita Então agora Já vou começar A colocar Os lisiantos Então eu vou Distribuir Na composição Todos os lisiantos Lilais Que eu tenho O pacote Não veio muito bonito Então vai ser Uma quantidade E finalizando Esse trabalho Estou colocando Os lisiantos Rosa Aqui já Na parte De trás Eu já coloquei Alguns Aí na frente Do arranjo E a gente Vai ter Um belíssimo Arranjo Decorativo Simétrico Para uma festa Que será O tema Jardim Encantado Então é um tipo De trabalho Maravilhoso E que se não Tivesse o lilás Como eu já Havia falado Dava para ser Utilizado Também Na festa De chá revelação Bem como Cinderela O rosa Com o azul Fica super legal Se você ainda Não está inscrito Em meu canal Então aproveita Se inscreve Gostou desse trabalho Curte Faz um comentário Encaminha o vídeo Para um amigo E vamos crescer juntos Com a arte floral Ok? Obrigado Tchau 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 Tchau